Você já tem um site incrível para mostrar os serviços que oferece. Agora, o seu site pode fazer ainda mais pelo seu negócio. Apresentando Wix Bookings. Enquanto você está ocupado com o seu negócio, seus clientes podem reservar horários diretamente no seu site e pagar com um clique, com 0% de comissão. Você receberá atualizações automáticas na sua agenda Google e no seu calendário Wix Bookings sempre que sua agenda for preenchida. Com e-mails de confirmação automáticos, seus clientes não perderão mais classes ou horários. Não importa qual seja o seu negócio. Fotógrafo, barbeiro, tutor ou maquiador. Você economizará tempo e dinheiro. O que você está esperando? Wix Bookings. Receba reservas. Seja pago. É simples assim.